A polícia militar apreendeu dentro de um carro na última terça-feira, próximo ao pontal do Ipiranga, três armas de cano longo, uma faca e munições, além de alguns animais já abatidos, um tamanduá, uma cutia, um pato e um papagaio. O motorista e o carona tentaram fugir quando viram os policiais, mas foram pegos e levados para a delegacia de Linhares junto com o material apreendido. A Polícia Rodoviária Federal recuperou uma picape na manhã da última quarta-feira, no quilômetro 152 da BR-101, em Linhares. Na abordagem, foi verificado que se tratava de um veículo clonado com restrição de furto ocorrida em 11 de outubro do ano passado, em Belo Horizonte. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Linhares. Na noite da última quarta-feira, um homem identificado como Ailton Nogueira Santos, de 52 anos, foi assassinado a tiros em sua residência, que fica em uma propriedade rural na região do Córrego do Meio, em Linhares. De acordo com informações, ao atender um chamado na porta, ele foi atingido por vários tiros. A perícia esteve no local e constatou que no corpo da vítima haviam 16 perfurações. Logo após, o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.